Oi meus amores, tudo bem com vocês queridinha? Gente, quanto tempo é que tem aqui que eu não faço vlog pra vocês, mas desde aqui querida Mas até arrumei tudo que eu tava arrumando, ó, só preciso limpar ali a mesa, ó E guardar algumas tapaué que tão aqui, ó, que eu lavei Mas deixa eu mostrar pra vocês, lavei roupa, olha a mana Olha, lavei roupa, olha a minha plantinha que tá com a florzinha rosa Aí já organizei aqui, ó, minhas comidas Até tampei tudo, gente, que quando eu lembrei de fazer o vlog eu já tinha temperado tudo Já tinha arrumado, mas deixa eu mostrar, ó Aqui eu cortei bife, patinho Aqui é carne pra fazer cozidão Aqui carne pra fazer cozidão E aqui nessa alegra eu temperei também bifezinho, ó Pra fazer pro almoço e pro jantar E aí eu já deixo tudo assim organizadinho, tá vendo? Aqui vai pro congelador, vai pro congelador E aqui vai pra geladeira, vai pra geladeira, tá vendo? Tudo arrumadinho E olha só, galeris Deixa eu mostrar pra vocês aqui outra loucinha que eu tenho pra guardar Que eu acabei de lavar Gente, eu amo esse mini escorredor, olha que lindinho Coloco ele aqui, ó Aí fica bem fofinho Lembra do meu apartamento que eu já tinha um, só queria dar branco? Esse aqui é rosinha Bem bonitinho, ó Que legal, deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei pra Heleninha Essas canequinhas da Tapaué, lembra, gente? Comprei todas pra ela E ela tá como? Enlouquecida Porque tá, mano, já tá na fase de Que não quer mais usar os copinhos Estilo mamadeirinha, sabe? Ó, comprei da Da Jasmine Comprei da Branca de Neve Qual é a Branca de Neve? Da Branca de Neve E esse outro aqui é da Cinderela, ó Aí aqui tá o snackzinho, ó Já vai ser pra levar pra escolinha ano que vem, né, querida? E é isso, mano Organizar tudo O marido já acordou Ó, vou guardar essas roupas Aqui é a minha lojinha, ó Vem ser minha cliente de Tapaué, querida Ó, minha cozinha Minha lojinha E aí, gostou, querida? Bora ver como é que vai ser esse vlog hoje, tá? Beijinho pra vocês, mano Deixa eu mostrar um pouco da geladeira pra vocês Ó, a geladeira tá Cheia de coisinhas, ó Ó Bastante coisinha, ó Meu congelador também está Uai, caiu o peru O meu peru aqui, mano Mas olha Ali que aquela carinha tá ali Porque não tem mais Tapaué, mano A gente tem congelador Vou ter que comprar mais Porque meu marido compra muita coisa E aí acaba que eu não preciso guardar tudo Porque não tem onde pôr Ai, meu cheiro está aí Mas falando disso, mano Ó Topzera Beijo, amores Beijo, meninas Deixa eu mostrar pra vocês Eu tive que fazer uma readaptação aqui, ó Vou pedir que colocar essas carnes Ó, gente O policarbonato vai pro congelador Eu tive que colocar aqui, ó E meu negocinho de Natal É muito grande Então eu tive que fazer uma nova adaptação aqui, tá? E aqui, ó Aqui eu tenho sopa Aqui eu tenho brócolis E aqui eu tenho linguiça E... Acho que é linguiça também Então não sei como é que eu vou fazer pra guardar essas aqui, gente Porque já está lotado meu congelador Então, agora Deus amém Não é isso, meus? Ainda são ativos nessa vida, né, queridas? Uhum, queridos Oh, my gosh Hehe E aí Mourinho, dá a diquinha pra vocês, ó Tá vendo o jeituzinho de 800ml? Olha o que eu coloco, gente Manteiga, ó Dessa aqui é de 500g, ó Tá vendo? E cabe direitinho, deixa eu pegar aqui pra vocês Pegar a nova, ó Tempo de estampo, né E põe o dentro do jeituzo de 800ml Olha como cabe direitinho, gente E fica super prático e organizado na geladeira, ó Tira o arzinho, ó que legal Fica a dica pra vocês aí, tá? Vou fazer aqui, ó, no meu empilhado Tem um queijo e presunto Vou fazer nesse momento Dá meu pratinho rasinha Só porque aqui tá desesperado que ele é muito bom, né, Sofia? Quer um, filha? Deixa eu mostrar pra vocês, Sofia É isso, Sofia Olha, amor, olha, amor Mas é cachorro te falar, viu? Volto te falar Vou usar a minha faquinha Quem tem essa faquinha da Tapaué? Gente, é... Mano, mas eu amo essa faquinha É super prática, sério Aí, ó Vou fazer aqui uma sandubinha Marilita menina Temos pouco queijo Hoje o sol resolveu aparecer, graças a Deus Nossa, o tempo tava só chuva, 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 chuva Que saudade, mano, de fazer vlog aqui, hein? Que saudade Vamos voltar, vamos voltar Em nome de Jesus Já, Sofia? Vai tomado, vai? Tá bom, já Só pode ir ou não, Sofia? Deixa eu virar vocês pra cá Previndo, garoto da bicheira Vamos deixar tampar agora tudo, ó E guardar Tira vocês pra mim de novo Eu volto Gente, o legal dessa faca, ó Que vocês podem até fazer ela de espátula, tá? Pra tirar o sanduíche da sanduícheira, ó Olha que pratiquinho Querida Olha, tinha um monte aqui, filha Por que tu não me falou? É porque eu sou um abraço Será que você ganhou? O café tá pronto Bora tomar café Cadê eu? Bora, moço Bora Ih, não Está tom Sofia já comeu o dela, Sofia, né? Sof O que você quer, moço? Manas, deixa eu mostrar pra vocês Olha a minha frigideira de milhões Que eu comprei do moço Que passou aqui na rua de casa Olha que top Gente, é enorme Ai, amei Uma dona de casa com uma frigideira que tem tampa É vida, né, manas Olha que linda Maravilhosa, querida Olha que linda Olha que linda E aí E aí Obrigado.